A CIDADE NO BRASIL O fim de semana torna uns sucessos Como não se ouvia muito tempo atrás Embora a gente tente juntar Tem sempre alguém que vai querer nos separar E eu quero fazer, eu quero fazer Eu quero fazer com você É ruim dizer que a vida é um ar Tragar a vida fria em quem antes sorria Quer fingir a dança termina E ela prefere fingir se te mentir E eu quero fazer, eu quero fazer Eu quero fazer com você Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Ela me faz tão mal Ela me faz tão bem, ela me faz tão... Depois do amor, tudo volta à condição anterior Você tira sua máscara quebrada Você é a estrela negra da sexta-feira Você é a grande sacada Eu já morro, tudo volta à condição anterior Você tira sua máscara quebrada Você é a estrela negra da sexta-feira Você é a grande sacada E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Ela me faz chupar, ela me faz chupar